A reunião esta noite com os contabilistas vai tentar esclarecer as mudanças na carga tributária do Simples Nacional. Ao meu lado está o deputado federal Edinho Bess, que vai falar com a gente sobre este assunto. Deputado, que modificações devem ser essas que vocês estão debatendo? Boa noite. Na realidade, é uma continuidade da discussão que tivemos hoje à tarde em Florianópolis. Estou chegando de lá. Vim aqui a convite do meu amigo contador Eli de Souza, que é o nosso presidente sindicato dos contadores aqui em Tubarão, para discutirmos vários assuntos. Nós temos o Simples, temos a micro pequena empresa, temos a reforma tributária no todo, é um sistema muito complexo. Eu costumo dizer que só quem é contador sabe da complexidade que é o nosso sistema tributário brasileiro. ninguém sabe ao certo quanto tipo de tributos nós temos. Uns arriscam dizer que é 55, a Receita Federal diz que era 50, outro é 40, é 60, não se sabe por quê. Constantemente cria-se novos tributos, é na Prefeitura, é no Estado, é na União. E uma coisa eu não tenho dúvida, temos que fazer a reforma tributária e temos que simplificá-la. Daí a discussão do Simples. E também isolerar uma série de tributos para incentivar melhor os nossos investidores. Presidente do Sindicato dos Contabilistas, Eli, que mudanças estão sendo tratadas aí, mas o que vocês querem debater durante esta noite? Boa noite. Boa noite. Olha, dentre as mudanças que estão ocorrendo, que estão sendo tramitando aí, circulando e discutindo, tem basicamente uma que eu venho defendendo. Não é somente a questão de elevar teto, mas é a questão de como distribuir essa receita, de forma que ela se torne melhor para a sociedade, enquanto redução de tributos. Ou seja, simplesmente mexer nas tabelas de enquadramentos alíquotas não é o suficiente. Temos que trabalhar de forma que ela seja benéfica para a sociedade e para a manutenção da micro e pequena empresa. Ok, presidente. Muito obrigado. Nós agora continuamos então com o Câmera Aberta. Ricardo Dias.